O Galaxy A9 chegou ao mercado com um sério problema. Calma, não é hardware nem é software, é o preço. São R$3.200 em um aparelho da linha A. Eu realmente não acredito que eu vivi para ver isso. Até porque modelos como o Galaxy S8, o S8 Plus e o S9 podem ser encontrados por valores mais baixos do que ele. Sabendo disso, em que momento vale a pena pegar um intermediário atualizado e em que momento vale pegar um topo de linha antigo? Será que é uma opção isso? É o que a gente vai discutir hoje. E claro, se durante o vídeo você decidir comprar qualquer um dos modelos que a gente está comparando aqui, tem links na descrição. E comprando por lá você também ajuda o canal. Dá uma olhada no Comparador Escolha Segura, que é uma extensão de Google Chrome e Firefox que te ajuda a sempre pagar mais barato e que também está aqui embaixo. E claro, bora falar desses três aparelhos aqui. Para começo de conversa, o acabamento pode ser parecido entre os dois, com vidro na traseira e alumínio nas laterais. Mas vamos ser sinceros, o design do S8 é superior. O A9 tem uma cara até que meio antiquada para a época do seu lançamento. Bordas grandes, pesado, grosso. Se não fosse a quarta câmera, esse daqui seria facilmente só mais um celular no meio de tantos outros em 2017. Por outro lado, o S8 e o S9 possuem a tela Edge e as bordas mais finas, o que reduz o volume total do aparelho e deixa a pegada bem mais confortável. Vale comentar também sobre a proteção contra líquidos IP68 e o carregamento sem fio, dois pontos que você não encontra no A, só na linha S. E claro, não dá para falar de design sem citar a tela, todos possuem painel Super AMOLED, mas o A9 se limita à resolução Full HD em uma tela de 6.2 polegadas, enquanto que os modelos da linha S chegam até Quad HD com telas de 5.8 e 6.3 polegadas, o que quase duplica a densidade de pixels e deixa a tela visivelmente mais bonita. É realmente uma baita de uma tela da linha S. Na parte externa, o último ponto que tem alguma diferença significativa é no alto-falante estéreo do S8 e mono do A9, algo bom para quem gosta de assistir filmes, YouTube ou escutar uma musiquinha sem fone de ouvido em casa. No caso do S9, tivemos ainda um incremento de qualidade do som, deixando ele ainda mais para frente. Os cabelos brancos do S8 começam a aparecer no hardware, principalmente na memória e na bateria. Ele possui 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, valores que você não encontra mais em topos de linha. O próprio A9 possui o dobro de armazenamento e 2 GB a mais de RAM. A bateria de 3.000 mAh também está ficando rara nos lançamentos mais recentes. E a carga do S8 vai embora bem mais rápido do que o A9, que possui 3.800 mAh. No caso da linha Plus, que é a nossa versão do S9, os modelos têm 3.500 mAh, o que os deixa bem mais perto da linha A. Além disso, a Samsung não costuma dar mais do que dois anos de suporte para seus aparelhos, mas a linha S sempre tem uma mamata um pouco maior. Mesmo assim, apesar dos três aparelhos estarem com o software atualizado atualmente, eu creio que o S8 ficará para trás no próximo do próximo update. Basicamente, depois da One UI, que está para sair, ele não vai receber mais coisa. Mas o S9 vai continuar na frente, tanto em velocidade de update, quanto em quantidade. Em desempenho, o que dá para dizer é que não vai ter jogo que você vai ficar sem jogar em qualquer uma das opções. Apesar de já estar indo para o seu segundo aniversário, o S8 ainda carrega o Snapdragon 835, bem mais forte do que o 660 do modelo mais novo. A diferença no AnTuTu chega a quase 33%. Isso basicamente faz com que ele possa rodar os jogos em uma configuração acima do A9. E claro, o S9 tem o 845, que traz incrementos ainda maiores, mas não agrega tanto assim na hora de rodar os jogos, que são pensados para serem otimizados. É realmente velocidade no dia a dia que ele traz. Um ponto engraçado quando a gente pensa no S8 é que o processador mais antigo traz uma mescla de funções adicionais e coisas que ficam de fora. O modo retrato via software do S8 é mais fraco que a média dos topos de linha e o sistema Nox é de uma geração anterior do que o modelo da linha A. Em contrapartida, já temos o DeX habilitado e no HDR melhor do que o A. Aliás, está na hora de falar de câmera. E claro, o A9 traz bem mais opções nesse quesito que os outros dois modelos. Câmera comum, wide angle, zoom e modo retrato. O S8, por sua vez, tem uma lente que só teve uma atualização para passar a fazer desfoque através de software. O que dá para comparar são essas duas funções. No primeiro dos casos, a câmera sem efeito nenhum do S8 se sobressai bastante. Ele não só consegue uma melhor faixa dinâmica, como se você der zoom na foto, verá que ela está muito mais detalhada. Essa definição ajuda também a dar um pouco mais de profundidade para a imagem, o que sinceramente faz o S8 ser muito mais útil em todas as situações. Quando falamos de um S9, a diferença aumenta, porque consegue melhor definição em baixa luz com a lente de abertura variável. No quesito modo retrato, o S8 continua se saindo bem, apesar de ter uma lente mais aberta, que não é o efeito que eu mais gosto. Na boa, até os erros de recorte do S8 compensam mais pela melhor definição em HDR do que o A9. Agora, o S9 Plus com uma segunda lente deveria conseguir resultados bem legais, mas passou a sair com tudo pouco nítido depois de um pouco de tempo e algumas atualizações. Nada que uma G-CAN não resolva bem. Agora, se você quer uma grande angular e um zoom ótico, é o A9, não tem jeito. Mas eu não acho que as lentes valem tudo isso. Perto dos R$ 2.200 ou R$ 2.000, quem sabe? Com tudo isso que eu falei até agora, já dá para concluir. Se o S8 estiver mais barato ou igual ao preço do A9, ele é uma opção melhor para aqueles que não ligam de ter uma bateria que pode não chegar no final do dia. Economizar e ter bateria? S8 Plus. Baixou o preço? Pode ir com o S9 e o S9 Plus. Agora, para quem que fica o A9? Muita bateria e várias opções de câmera, a hora que baixar bem de preço. De novo, ele só vale ali perto dos R$ 2.000 a R$ 2.200. Se conseguir um pouco mais baixo, é até bom. Então, se você gostou de qualquer um deles e quer ficar de olho nos preços, lembra dos links na descrição e do comparador Escolha Segura. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!